Violência nas primeiras horas da manhã no Vale do Rio Doce. Um homem morreu e outro ficou ferido depois de serem atingidos por disparo de arma de fogo. As ações criminosas aconteceram na cidade de Caratinga. O Miguel Brás tá chegando. Ei Miguel, quando cheguei mais cedo aqui na redação, o diretorzão já disse lá. Olha o que é aqui, Júnior. Uma cesta com cara de segunda. É o derramamento de sangue. Você vai falar de Caratinga, Miguel? Bom dia pra você, meu amigo. Oi Nico, bom dia pra você e bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Essas ações foram registradas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal foi identificada como Alax Gregório, de 19 anos. As informações colhidas pela corporação apontam que a vítima e a outra pessoa ferida saíam de casa para o trabalho quando foram surpreendidas por duas pessoas que chegaram de moto e atiraram contra elas. A informação também é de que o alvo seria o próprio Alax. E o tiro de raspão acertou a outra pessoa que estava com a vítima. No entanto, a autoria e motivação ainda são apuradas pelas autoridades policiais. Vamos acompanhar o que o tenente da Polícia Militar, Wellington Lessa, disse acerca deste caso. Foi feito o isolamento, o acionamento da perícia e fomos informados que a vítima de 20 anos, o jovem de 20 anos, ele havia sido socorrido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Com esse acionamento da perícia, chegando no local e fazendo o serviço dela, nós conseguimos constatar que se tratava de um rapaz de 19 anos, a vítima fatal se tratava de um rapaz de 19 anos, já com extensa ficha criminal, passagens por homicídios, tráfico de drogas, entre outras. E começamos ali a traçar as linhas de raciocínio em relação ao trabalho. Foram recolhidos pela perícia aproximadamente 20 estojos de munição .380 e foi verificado no corpo aproximadamente entre 15 e 16 perfurações. A gente está trabalhando algumas linhas, principalmente relacionadas a esses homicídios anteriores dele, para verificar ali as possíveis autorias. Pois bem, Nico, está então a participação do Tenente Wellington Lessa e a polícia continua trabalhando a fim de identificar quem foram as pessoas responsáveis por essas ações e qual o interesse elas tinham na morte do rapaz. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Caratinga. Nico. Crius credo, a violência, logo de manhã, né? Nossa, meu Deus do céu. E Caratinga. Misericórdia. Depois se volta aqui, Miguel.